Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer uma nova novela pra vocês. Espero que vocês gostem. Novela Tanto Amor Em questão de horas, Mia perdeu a casa, o emprego e a mãe. Fato que mudará sua vida e a de suas duas irmãs. A arrogante e responsável Noelia e a doce Mari. Cega de nascença. As três jovens, sujos sonhos e modos de agir são tão diferentes. Pimenta e o açúcar. Vivia sobre a proteção de Don Oscar. Se vocês gostaram dessa novela, aí deixa no comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Pra você não perder nenhum capítulo que eu vou estar aqui postando todos os dias pra vocês. E fica com Deus. Tchau.